Beleza, pessoal? Então, olha só, bom dia pra vocês aí. Pessoal do Nuno Ano, eu espero que todos estejam bem. E a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo aí, até o retorno normal da nossa vida, das nossas salas experienciais, beleza? Então, aí no livro de vocês, lá no capítulo 6, na página 116, ele fala a Segunda Guerra Mundial. Galera, Segunda Guerra Mundial, pra vocês que estão no Nuno Ano, finalizando o Fundamental 2 de vocês, vocês têm que entender vários pontos em relação à Segunda Guerra Mundial. Assim como aconteceu também na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Particularmente, é um assunto que, pra mim, é muito interessante, particularmente como professor de História da Segunda Guerra Mundial. foi uma guerra que começou no início do século XX, tá? Até hoje, a gente tem pessoas que participaram dessa guerra, tá? Ex-combatentes, brasileiros, são poucos, mas na Europa toda existe centenas de pessoas que participaram, que conviveram pessoalmente esse conflito mundial, que tirou a vida de, em média, 40 milhões de pessoas na Europa toda, tá? Foi um verdadeiro massacre de milhões de vidas, tanto de civis, infelizmente de civis, como de militares. Então, a gente poderia passar dias, eu poderia passar, sei lá, várias e várias videoaulas conversando com vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, na Segunda Guerra Mundial, tiveram, vocês têm que entender alguns fatores, tá? Então, acompanha comigo lá, por favor, lá na página 116, pra gente dar continuidade nesse assunto aí, que é muito interessante pra vocês agora. E a galera que vai fazer o Enem, eu acredito que todos vocês vão fazer, tá? Vocês têm que entender a Segunda Guerra Mundial. Falou? Então, vamos lá. Aqui no segundo slide, a gente fala assim, ó, a gente, bora acompanhar comigo aí, por favor. Segunda Guerra Mundial. Professor, eu tenho que saber o ano da Segunda Guerra Mundial. Galera, é o seguinte, saber seria bom, mas a conjuntura hoje em dia, as questões que caem no Enem, nas provas de vocês futuramente, dificilmente vão te pedir um ano. Pode acontecer? Pode. Você tem que saber que foi de 1939 a 1945. Antecedente, tá? Ou seja, o que foi que aconteceu antes do surgimento da Segunda Guerra Mundial, galera? Bom, vamos devagar. Bora aqui. Tratado de Versalhes. O que foi esse tratado de Versalhes aí, Jair? Galera, o tratado de Versalhes foi aquele acordo, vamos dizer, entre aspas, que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, onde o estado que foi mais penalizado foi o que? A Alemanha. Então, o tratado de Versalhes foi após o final da Primeira Guerra Mundial. Foi um tratado que os estados vencedores, impondo como uma forma bem rígida e culpando a Alemanha como o país que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa também está dentro desse contexto aí. Fascismo e nazismo. Aqui, Itália. Aqui, Alemanha. São características de formas ditatoriais, ou seja, de imposição ideológica, de extermínio, de vontade através da força. Crise econômica de 1929 foi o que? A quebra da Bolsa de Nova Iorque. Antissemitismo, ou seja, ideologias aqui associadas ao nazismo e ao fascismo, que é o que? O extermínio. E a caça, vamos dizer assim, a execução de milhões de judeus. A política do espaço vital aqui está associada ao nazismo, que foi uma coisa que Hitler pregou quando ele ascendeu ao poder, ou seja, quando ele subiu ao poder. Que esse espaço vital aqui nada mais era, nada mais foi, desculpa, do que contratar adversários a perda de alguns territórios que a Alemanha perdeu. Ele queria rever esses territórios, e essa foi a política do espaço vital. Política do apaziguamento. Eu já vou dizer para vocês o que foi isso aí. Quando a gente fala em apaziguar, a gente fala em deixar de lado, ou seja, de diminuir o conflito. Ou seja, a gente vai ver lá na frente que alguns países não queriam o segundo conflito mundial, não queriam a Segunda Guerra Mundial. E outro também, outro fator que foi antecedido, que contribuiu para anteceder a Segunda Guerra Mundial foi o expansionismo com o Japão e o Japão e o americano. Fechou? Então vamos lá para o terceiro. Aqui, condutores da guerra, personalidades importantes dentro desse conflito aqui. O primeiro da esquerda, Hiroshito, primeiro-ministro japonês. O segundo, Mussolini, um concursor aqui, Mussolini, primeiro-ministro italiano, muito amigo do cara aqui, do Hitler. Stahel, primeiro-ministro russo. Wilson Church, primeiro-ministro inglês. Roosevelt, 32º presidente americano e seu sucessor, Trump, 33º presidente americano. Então, essas personalidades aqui foram personalidades de destaque em seus países que tiveram características desse conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. aqui, invasão italiana na Abissínia, tá? Foi o seguinte, a Itália avançou em cima de territórios aqui, tá? Depois de vários conflitos, os aliados conquistaram a Etiópia, tá? Em outubro de 1935. Olha só, 1935. Aqui, há quatro anos antes da Primeira Guerra, da Desculpa, da Segunda Guerra Mundial, já estavam tendo conflitos aqui na Europa. A Liga das Nações não apresentou oposição ao cons... Não apresentou oposição consistente. O domínio italiano na região nunca foi total e as guerrilhas etíopes foram usadas pelas inglesas na Segunda Guerra Mundial. O que foi isso aqui? italianos avançaram avançaram nesse território, não conseguiram abafar a resistência. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os ingleses foram lá e pegaram esses caras que pegavam em arma para tirar Mussolini do poder. expansão japonesa, que está lá no último tópico do primeiro slide lá, características que antecederam a Segunda Guerra Mundial foram o seguinte. bem aqui é o Japão. Falou? Fechou? Quando a gente fala em expansão, a gente vai ver que o Japão foi dominando aqui várias e várias ilhas Formosa e foi ampliando o seu território. Foi uma das características que fizeram com que o japonês se tornasse forte. Colonizaram através da força das armas várias e várias dominaram vários e vários territórios. e se tornaram uma das dos estados internacionais que participaram da Segunda Guerra Mundial ao lado dos alemães. Invasão japonesa na China que está lá bombardeando aqui. Sino japonesa 1907 a 1945 que foi a expansão do Japão buscando novos territórios e novas fontes de matéria fria. invasão invasão da Polônia vamos ver o que foi isso aí aqui está muito legal uma charge que o Hitler aqui pegando na mão do Stalin o que foi isso aí galera foi o seguinte a Polônia foi invadida tanto pelos alemães como pelos russos a gente vai ver lá na frente que vai chegar a determinada situação que a Alemanha vai fazer assinar um pacto de não agressão com a União Soviética e vão invadir de um lado a Alemanha vai invadir e do outro a Rússia vai invadir e eles vão dominar a Polônia então a batalha da Polônia a Alemanha exige a devolução da zona de um corredor polonês e a Rússia invade a Polônia pelo leste em 17 de setembro aqui o pacto que eu falei para vocês pacto Ribetrop-Golf 23 de agosto pacto de não agressão germânico-soviético isso aqui depois foi o seguinte no início eles se tornaram aqui amiguinhos entre aspas e depois quando o Hitler precisava principalmente de ferro e de petróleo ele quebrou esse acordo aqui e invadiu a Rússia e essa invasão da Rússia custou para ele a vida de milhares de soldados alemães porque eles não conseguiram dominar o grande território o imenso território russo o avanço da guerra tá aqui a gente vai ver o que de respeito ao tratado de Munique França e Grã-Bretanha daquela guerra alemânia tá que foi o que quando a Alemanha começou a invadir vários e vários territórios quando ela invadiu a Bélgica ela declarou a guerra ocupação da Noruega Dinamarca em seguida Bélgica e Holanda em 3 de 6 ela eclodiu em 39 4 de 1940 ocupação da Noruega Dinamarca em seguida Bélgica e Holanda em junho retirada de Duque tomada de Paris em junho a Alemanha já estava em Paris tá e assim ela fez a Blitz Tricks que a gente vai ver que foi a guerra relampa com uma das características da segunda guerra mundial por parte da Alemanha aqui Hitler em Paris em 23 de maio de 1940 aqui no fundo a Torre Eiffel o Hitler aqui com seus oficiais mais próximos está comemorando a queda de Paris ele conseguiu invadir Paris de uma forma bem rápida aqui guerra greco-itálica também tá a resistência grega com a cor britânica com os italianos Alemanha obrigada invadir a Iugoslava para chegar até a Grécia tá olha só vamos fechar vamos a gente já está falando várias e várias coisas mas eu quero que vocês entendam dois pontos dois pontos para a gente entender vamos primeiro fazer dois pontos vamos fazer uma recapitulação segunda guerra mundial começa em 1939 acaba em agosto de 1945 com a queda da Alemanha invadida por soldados russos Berlim no caso capital professor mas me explica aí de repente surge o Hitler se torna o Filler ou seja o Chefe mas por que que ocorreu se o senhor fosse explicar de uma forma bem simples para a gente por que ocorreu a segunda guerra mundial galera seguindo existem dois fatores aqui primordiais para a gente entender um é a busca por território tu está vendo aqui que aqui vários países um invade o outro tá Alemanha invade a França a Itália invade outros países a Japão invade a China tá então foi assim uma característica a busca por novos territórios outra o aumento do poder de ditadores Hitler Mussolini tá na Rússia também outro outro ponto ideológico ideologia Hitler achava que Alemanha os alemães teriam herdado características de uma elite uma elite de seres humanos que eles teriam que caçar a exterminar raças inferiores ou seja que os judeus os ciganos as prostitutas os aleijados os deficientes teriam que ser exterminados para fortificar o estado alemão ou seja uma questão ideológica ou seja uma questão de cunho mental tá esses dois características que a gente tem que entender batalha da Inglaterra nunca no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos isso é uma frase emblemática daqui galera é o seguinte quando a Alemanha invalve a França foi uma forma muito rápida a Alemanha ela fazia uma prática chamada british que era aquela guerra relâmpago ou seja ela praticava a invasão muito rápida das suas tropas em cima do território inimigo exterminando massacrando com tropas de assalto existem relatos que os soldados alemães passavam às vezes até três dias sem dormir porque eles estavam muitas das vezes usando drogas usando drogas a gente sabe disso foi com base histórica que foi revelada e a Inglaterra se opôs a ele porque a Inglaterra é uma linha e a Inglaterra sempre teve uma marinha muito forte e a Alemanha bombardeou durante semanas meses a Inglaterra e não conseguiu dominar a Inglaterra na figura do primeiro ministro Wilson Church então começou aqui em 10 de julho os bombardeios seguidos até novembro olha só julho agosto setembro outubro novembro já pensaram cinco meses sendo bombardeada olha só para 24 de agosto bombardeio acidental e 15 de setembro ataque com força máxima da Luftwaffe que era aeronáutica alemã as defesas inglesas não caíram e a batalha considerada o primeiro revés alemão ou seja a primeira investida alemã que não deu certo foi a batalha na Inglaterra African Corps era um vamos dizer assim uma organização que lutava no alemã que lutava nos desertos os alemães criaram então a Africa Corps com recursos limitados teve suplente desempenho a invasão dos aliados no Marroco e a opressão sobre alemães dentro da Europa levou a dissolução da Africa Corps raposa do deserto então a frente ocidental aqui características das invasões operações alemães entre elas a Operação Barbarosa que foi uma operação que como eu falei para vocês no caso Alemanha invadindo o território russo aqui a resistência a reação soviética muitas pessoas perderam sua vida aqui é uma uma civil que foi enforcada se tornou guerrilheira chamava Zoya a resistência soviética foi importante o que é a resistência são civis que pegaram armas para lutar deixar se sacrificar contra a invasão alemã batalha de frente ocidental cerca o Stalingrado curte e a batalha de Berlim a gente vai ver com calma isso aí é só para vocês verem que aconteceram várias e várias guerras Stalingrado foi uma das principais aqui que há relatos filmes muita coisa na internet sobre a batalha de Stalingrado que foi o que Stalingrado era uma cidade russa que os alemães queriam dominar que só nessa cidade foram mortos dois milhões de civis e militares só nessa batalha de Stalingrado foi o ser com a Stalingrado vem aqui tá aqui ases e snipes aqui a gente demonstra para vocês que as mulheres tiveram pilotos femininos tiveram snipes quem não sabe snipes são atiradores de elite tá aqui Lídia e a Rosa foram duas snipes tá importantíssimas uma matou a Rosa matou há relatos de 54 alemães que ela matou tá e a gente vê que as mulheres foram extremamente importantes não só na parte da saúde como enfermeiras mas também pegando em armas aqui aqui são propagandas muito utilizadas nesse contexto aí que a gente tem que entender que as propagandas aqui serviam de ideologia para jovens pegarem armas a resistência também tá eram feitas com propagandas tanto faz de rádio como de panfletos a entrada dos americanos na guerra se deu em 7 de setembro de 1941 o ataque japonês a Pilrabo o que foi isso aí Rogério os alemães os japoneses se aproximaram dos alemães e os japoneses tiveram a ideia de bombardear a Pilrabo que era uma base americana de uma forma bem traiçoeira que a partir desse bombardeio de Pilrabo em 7 de setembro de 1941 o Roosevelt declarou que os Estados Unidos tinham entrado do lado dos aliados contra o eixo tá aqui também foi o seguinte aqui várias pessoas que moravam descendentes nipo japoneses foram tirados de suas residências e levados para algum campo para não fazer serviço de espionagem contra os americanos olha aqui 1942 Roosevelt assinou a lei 9066 obrigando a remoção de cerca de 117 cidadãos nipo-americanos para campo prisão foi uma violação de seus direitos civis muitos perderam seus bens aqui tem que entender tem que entender que esses aqui eram nipo-americanos eram cidadãos japoneses que estavam no território americano foram tirados das suas residências para não servir de espiões da movimentação de tropas americanas no caso para não delatar o que os americanos estavam fazendo para os japoneses aqui também uma imagem dos pilotos aqui também o 40º regimento americano principalmente por nível americano aqui também uma representação das mulheres na guerra também olha quando precisa a rainha Elizabeth servir na história da posição de habitantes era o único chefe de estado que serviu na segunda guerra mundial e ainda viva olha só a rainha Elizabeth segunda aqui servindo no exército inglês ela hoje em dia ainda está viva é aquela rainha bem antiga lá da Inglaterra tá muito legal né mulheres na resistência francesa as mulheres com fuzil aqui ó pegando em armas essas mulheres são civis tá nas invasões da França quando a quando a Alemanha começou a perder o poder centenas foram executadas porque foram flagradas lutando contra os alemães essa foto aqui é legal emblemática que é o Tiocho o Roosevelt e o Stalin numa reunião que eles estavam reunidos na conferência de alta no sul da Rússia já quase no final da segunda guerra mundial uma característica engraçada bem particular particular Roosevelt não viu o fim da segunda guerra mundial ele já estava bem doente aqui aqui meu amigo é o Mussolini esse camarada aqui ó primeiro ministro italiano que se aproximou da Alemanha foi capturado depois executado pendurado de cabeça para baixo junto com a sua amante aqui cadáver exposto de Mussolini sua amante e outros líderes fascistas isso aqui na Itália 6 de junho de 1944 foi o dia D existe um filme muito bom que é o resgate do soldado Ryan tem que poder ver é difícil mas ainda a gente consegue encontrar eu tinha mas eu perdi muito legal que é a invasão da Normandia pelas forças aliadas aqui também a retomada de Paris mulheres acusadas de colaboração horizontal na França estavam sendo cortando seu cabelo aqui essas mulheres infelizmente elas estavam sendo acusadas de se aproximar de soldados alemães e serem companheiras de soldados alemães uma forma de resistência e elas foram capturadas e algumas aponharam e foram perdendo seu cabelo por se aproximarem demais dos alemães infelizmente aqui uma imagem bastante emblemática que é um soldado russo balançando tremulando a bandeira russa na Alemanha operação poperclip que foi uma operação que vários nazistas cientistas nazistas foram levados para compartilhar seus ideologias militares e estudos cientistas de ciência de tecnologia com os aliados após a segunda guerra guerra do pacífico foram várias aqui quadra canal iwo jima o que nao já foram americanos contra japoneses mar de coral milhares perderam suas vidas e aqui a rendição japonesa em 15.02.1945 o imperador Hiroshito vai a rádio e anuncia o cessar-fogo foi a queda do estado japonês kamikazes que foram os kamikazes pilotos suicidas japoneses que no final da segunda guerra mundial esses caras pilotavam seus aviões e se jogavam contra os navios americanos se suicidando e também tirando a vida prejudicando centenas de barcos navios de desculpa de guerras americanas aqui Hiroshima foram as bombas Hiroshima e Nagasaki duas bombas atômicas que foram lançadas contra as cidades japonesas que forçaram a rendição japonesa no final da segunda guerra mundial o holocausto todo mundo sabe foram extermínios de milhões de judeus nos campos de concentração que foi a solução final dito pelo Hitler entre eles entre essas principais campos de concentração o chibite o chibite 2 onde milhões de pessoas foram exterminadas entre elas também mulheres e crianças verdadeira barbárie galera aqui forno crematório eles eram mortos e depois já por final eles eram queimados para não deixar vestígios imagens de pessoas centenas de corpos de judeus ciganos homossexuais os americanos que conseguiram chegar e libertar esses campos de concentração chegaram a não acreditar na barbaridade que os alemães estavam fazendo com essas pessoas crimes japoneses também há relatos que o Japão os soldados japoneses cometeram atrocidades principalmente na invasão da Coreia estupros também aqui uma demonstração de um gráfico da morte das pessoas em milhões a União Soviética perdeu nada mais do que quase 24 milhões de pessoas China Alemanha tá os desdormamentos da Segunda Guerra Mundial estupros destruição da infraestrutura de países europeus que participaram da guerra esse último tópico aqui os julgamentos de Nuremberg são alemães que foram capturados e levados a julgamento pelo tribunal alguns foram condenados a forca e outros foram condenados a prisão perpétua e o desdormamento da Segunda Guerra Mundial divisão política da Alemanha depois do final do conflito divisão política divisão política da Coreia enfraquecimento das potências da Europa criação da ONU isso aqui é importante para vocês a Organização das Nações Unidas até hoje ela existe foi em 45 começou com 51 estados membros divisão do mundo entre Estados Unidos e Rússia que foi a Guerra Fria que foi aquela guerra onde a ideologia socialista e a capitalista se degradaram durante vários e vários anos para buscar países para ambas as suas ideologias aqui é um negócio legal que é os quadrinhos da Segunda Guerra Mundial que é o Capitão América até hoje existe foi o que? uma representação do Capitão América lutando contra a Rita falou galera então aí um forte abraço espero que vocês tenham gostado da videoaula é um conteúdo vasto não é rápido se aprende eu não vou mentir para vocês tem que haver uma leitura de vocês também nesse conteúdo mas existem vários vários relatos no Youtube e outras e outras imagens é só dar uma estudada para fixar eu vou fazer essa correção dos exercícios de vocês do Capítulo 6 vou postar e vou mandar depois uns exercícios para a gente dar uma fixada nesse conteúdo falou um abração para vocês até a próxima Tchau